Santos terá um evento especial para quem é fã de tênis neste fim de semana. As atividades incluem uma partida entre Fernando Romboli e Fernando Meligene, lançamento de livro e aulas do esporte. A programação começa amanhã às 11 da manhã com a disputa de dois grandes nomes do tênis brasileiro. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu converso agora com Oswaldo Maraucci, ele que está de volta a Santos depois de 11 anos. Oswaldo, como é que vai ser essa programação? Bom, é um prazer estar aqui com o pessoal da TV Santa Cecília. Teremos dois eventos, um no sábado e um no domingo. O de sábado é uma partida e exibição, como você falou, dois tenistas de renome do tênis brasileiro e mundial, que é o Fernando Romboli, tenista santista, tenista da casa, contra o Fernando Fino Meligene, que dispensa maiores apresentações. e também com a participação do Rubio Ribeiro, que é um juiz internacional, atuando nesse confronto. Ou seja, a diversão é garantida, o entretenimento é garantido e eu tenho certeza que todo mundo vai se divertir bastante e vai sair daqui satisfeito. Após a exibição, nós iremos colocar todos os nossos convidados, todas as pessoas que aqui comparecerem no Centro Santista e quiserem, que estiverem vestidos de tenista, com a sua raquete, na quadra para bater bola com o Fernando Meligene e o Fernando Romboli. Então, é uma oportunidade única que os iniciantes, os amadores, as crianças, os mais velhos, vão ter de bater bola com o profissional, sentir o peso do tênis real. Além disso, também vai rolar uma tarde de autógrafos também. E no domingo, o que vai acontecer? No sábado é o lançamento do livro do Fernando Meligene, 60 dicas do Fino, com autógrafos, fotos, enfim, a festa continua. No domingo, nós teremos uma clínica voltada para tenistas adultos que já jogam tênis. Eu estarei ao lado do Roberto Alvarez, do Xuxa, e do Rui Hoppers, que são professores aqui da Academia Centro Santista de Tênis. O evento também tem um caráter social, né? Gostaria que vocês falassem também um pouco mais sobre o objetivo do evento. Então, o caráter social é que a entrada é gratuita, então já fica aqui o meu convite, em meu nome, em nome de todas as pessoas profissionais aqui do Centro Santista, compareçam, como eu falei, entrada gratuita, a gente está pedindo que as pessoas tragam um, dois agasalhos que estão encostadinhos no armário, que já não usam mais, tragam para nós, que nós vamos fazer uma doação para uma casa de assistência. Obrigado, Vio Osvaldo, muito obrigado. Beninho Coquito Filho, para o Caderno Regional. No sábado, a programação começa às 11 da manhã e no domingo, a partir das 9. O evento é realizado no Centro Santista, que fica na rua Amando Salles de Oliveira, 195, no Boqueirão. Então, vamos lá.